Olá, eu sou o Anderson e este é o Naturando. Neste vídeo vamos falar sobre as características principais da cultura da cebola, como o custo de produção, a produtividade e o lucro por hectare. Uma das principais características da cultura da cebola é que ela requer muita luz solar e uma temperatura média anual de 15 a 20 graus centígrados. Além disso, a cebola é uma cultura que requer muito cuidado e atenção, principalmente com a irrigação e também, quando não é mecanizada, consome muita mão de obra. A produtividade por hectare na produção de cebola pode variar dependendo das condições climáticas, do tipo de solo e do manejo da cultura. Em geral, a produtividade média por hectare no Brasil é de 20 a 25 toneladas, mas em algumas regiões, como em Santa Catarina, pode chegar de 30 a 40 toneladas por hectare. Veja agora os principais erros cometidos pelo produtor iniciante. A escolha inadequada da cultivar pode resultar em uma colheta de bulgos prematuros ou em plantas produtivas, o que não é valorizado pelo mercado. Outro erro comum é a falta de adoção de tecnologias adequadas no cultivo da cebola. Isso pode resultar em baixo rendimento de produção e deficiência no controle de fitopatógenos, como a mancha púrpura, a antraquinose ou a podridão bacteriana. Em casos mais extremos, pode ocorrer a perda total da produção, caso medidas preventivas não sejam tomadas. A escolha de cultivares de baixa qualidade e produtividade, sem as características mais procuradas pelo consumidor, é outro erro inicial. Também a falta de conhecimento e de práticas inovadoras que acelerem a produção sem afetar a qualidade do produto final, também é outro erro cometido por cá, por quem está começando aí no plantio de cebola. Algumas dívidas importantes sobre a cultura da cebola. O produtor deve escolher a cultivar mais adequada a sua região e clima. Investir em irrigação para assim suprir a falta ou baixa de água das chuvas em diferentes épocas do ano. Investir em tecnologias direcionadas ao cultivo como forma de melhorar a produção. E também criar ações preventivas sobre o ataque de fitopatógenos. O custo de plantar cebola pode variar dependendo da região e das condições climáticas. Em geral, o custo por hectare para plantar cebola inclui os custos de sementes ou mudas, preparação do solo, fertilizantes, mão de obra, maquinário e irrigação. Os principais custos de um plantio de cebola para a área de um hectare no sistema de plantio de mudas, considerando uma produtividade média de 20 toneladas, são agroquímicos, 27%, adubos e fertilizantes, 18% e custo operacional, que são máquinas e mão de obra, 46%. O custo médio de produção de um hectare de cebola é muito variado, tendo em vista as características da propriedade e também do sistema de plantio, se semeio direto, transplante de mudas ou plantio direto na palhada. Oscila entre 8 mil a 15 mil reais o valor aí do custeio para um hectare. O lucro por hectare para plantar cebola pode variar aí de acordo com o sistema de plantio, se irrigada ou não, a qualidade da produção e as condições de mercado. Em geral, o lucro médio por hectare na produção de cebola é de cerca de 5 a 20 mil reais por hectare. A taxa de retorno do investimento é de 1,32, ou seja, para cada um real investido, o retorno será de 1,32 reais. Mas para grandes plantios e irrigada, considerando aí todas as despesas como maquinário, giro de capital e impostos, os custos de produção de um hectare de cebola podem chegar a absurdos 50 mil reais, mas com produtividade de 33 a 40 toneladas por hectare, com uma lucratividade em torno dos 20 mil reais por hectare. Ou seja, o custo é muito maior, 50 mil, mas a produtividade também é duas vezes maior e a lucratividade fica aí em torno de 20 mil reais por hectare. Alguns dados interessantes sobre o plantio da cebola. No cultivo por semeio direto, são utilizados em torno de 2,8 quilos de semente por hectare, dando origem a cerca de 600 mil plantas em um único hectare. O sistema completo de irrigação por aspersão para um hectare é estimado em 30 mil reais, o seu valor. A produtividade média da lavoura irrigada chega a 40 toneladas por hectare. A variedade da cebola BRS Alfa São Francisco apresentou um resultado surpreendente, mais de 83 toneladas por hectare. É um absurdo, né? É o dobro da produtividade média e da mais alta produtividade média do Brasil. A colheita da cultivar superou em 48% a mais, né? Do que a variedade híbrida mais comercializada aí no Alto São Francisco. Essa BRS Alfa São Francisco, é uma verdadeira, assim, achado, viu? Ela é duas vezes mais, a produtividade é duas vezes maior do que a híbrida mais usada. Só que ela não, por enquanto, é só para teste ainda, tá? Não está ainda sendo vendida. Agora, se você já sabe aí, né? Um pouco mais sobre o plantio de cebola, não se esqueça de seguir aí as boas práticas de cultivo e gestão para obter os melhores resultados. Espero que você tenha gostado aí desse vídeo e que ele tenha sido útil aí para você. Não se esqueça também de se inscrever em nosso canal para ter mais vídeos como esse. Obrigado por assistir e até a próxima! Tchau!